Olá, meu nome é Marcos Sensone de Ávila e Lima, sou médico, empreendedor, gestor de grupos médicos e no segundo semestre de 2023 eu terminei o MBA Executivo em Gestão de Saúde. Foram aulas que nos abriram a mente para as inovações, para as novas tecnologias, a nova maneira de equidade no sistema de saúde dentro do Brasil, nesse mercado tão competitivo que nós presenciamos no dia a dia, se modificando numa velocidade como nunca antes vista. Há dois anos, quando eu iniciei o MBA Executivo em Gestão de Saúde do Ensino Einstein, as minhas expectativas eram, como a de todos os colegas, focadas em adquirir expertise para a gestão de nossos negócios, de nossos hospitais, mas as expectativas foram superadas. A inovação, a convivência com os profissionais de ponta de várias áreas desse mercado, de várias áreas do Hospital Albert Einstein, nos transformaram, me transformaram num profissional mais completo e mais atento às inovações necessárias para o mercado de saúde brasileiro e também às inovações necessárias para acompanharmos as mudanças da digital health, das inteligências artificiais que estão chegando e já sendo implementadas nos mais variados segmentos desse mercado.